Olá, galera! Hoje eu vou mostrar minhas comprinhas dos últimos tempos. Então, tem roupa, tem mochila, tem biquíni... Vem comigo! Eu fui madrinha, madrinha no civil, madrinha de casamento, e eu queria algum vestido pra ocasião. Então, eu comprei este vestido verde aqui. Ele é um desses plisados e que aqui em cima é tipo uma frente única, assim, sabe? É super largão pra mim, que tem muito seio, né? Então, ele fica bem redondinho, sabe? E por isso, vem a faixa, e eu apostei na faixa logo embaixo do seio. Ele ia ficar um pouquinho mais justinho, porque senão ia parecer um saco, só que um saco de batatas verde. Eu adorei ele, adorei a cor dele, é um tom de verde que fica mais chique. E eu gostei porque ele é leve, era uma ocasião que era de dia e que dá pra usar em outras ocasiões, que, sério, isso super importa numa roupa pra mim. E eu amei mais ainda o preço, porque eu comprei nessas lojinhas de centro, que geralmente são muito mais baratas, e eu comprei em Osasco, que já é um pouco mais acessível que São Paulo Capital. Eu paguei R$60,00 nesse vestido, e nessa mesma loja, na verdade, é uma galeria, então, nesse mesmo estande da galeria, eu precisava de um vestido um pouco mais formal ainda. Como era formatura, era uma coisa mais, né, que normalmente da valsa, sabe? Então, eu queria uma coisa mais formal, mas nada de vestido longo, eu era só uma convidada. Então, eu apostei nesse daqui. Aqui embaixo, ele é um tule, tipo, todo franzidinho, assim, sabe? Eu achei muito fofinho, deixou um ar mais fofo, então, ela solta, é aquele tipo de style que fica um pouco mais solta. E aqui em cima, acho que dá pra ver, né, que ele brilha, assim, é um brilhinho dourado no próprio tecido. É do tecido, o tecido brilha. Então, ela é uma frente assim, e as costas igual, nada, nenhum segredo. A única diferença da frente pras costas é que as costas não tem forro, e a frente tem, tipo, aqueles forrinhos com bojo, sabe? Ficou super, assim, turadinho aqui e soltava. Então, eu achei fofinho na medida. Eu paguei R$80,00, então, os dois vestidos juntos saíram mais em conta do que se eu tivesse ido em uma loja de shopping e comprado uma única roupa. Quem me conhece sabe que eu amo jeans, sabe que meus jeans, meus coletes, praticamente saem andando sozinha. Então, por isso que eu comprei este aqui, no outlet. Também porque estava em promoção, e o outlet já é mais barato, né? Daí, eu paguei R$50,00 nele. Ó, as costas é normal, é só uma lavagem meio jogadinha, assim, sabe? E a frente, ele é mais rasgadinho. E ele é um maxi colete, sabe? Fica até mais ou menos na altura da coxa. Eu amo essa marca, que é a Lady Rock. Tenho várias coisas de jeans deles. Então, eu achei que super valeu R$50,00, porque é algo que eu estou usando e que está meio que andando sozinho já. Eu fui até 25 de março inúmeras vezes nos últimos tempos, porque eu precisava comprar materiais, para gravar vídeos, enfim. E eu passei por uma lojinha, em que lá na frente, eu nem sei o nome da loja, para vocês terem ideia. Eu só vi milhares de bolsas de cores, modelos e afins. E estava assim, qualquer bolsa por R$20,00. A hora que você começa a se empolgar por escolher essas bolsas, porque são tipo mochulões, sabe? A hora que você se empolga, daí a moça da loja fala, Olha, então, mas o preço mínimo é R$35,00, ou seja, você vai levar duas bolsas. Mas, tanto faz, você escolhe qualquer modelo. Então, eu acabei levando duas bolsas, o que ficou R$40,00 as duas. Escolhi de modelos diferentes. Então, essa é tipo um mochilão saco, sabe? Um formatão de saco. Tem alguns bolsinhos internos. Então, tem um bolsinho mini aqui, um bolso com zíper aqui atrás. E ela fecha assim, com um negocinho que só gruda aqui, um imãzinho. E a estampa é toda de ceninhos, como se fosse tipo, viajei o mundo todo, sabe isso? E essa daqui, eu tô num caso de amor que eu deveria ter trazido mais 15 dela. Primeiro que ela tem muitos bolsos, como vocês podem ver. Tem um bolsinho na frente, um aqui no meio. Ela dentro, aí dentro tem um bolso de zíper, um outro bolso e mais alguns. E como se tudo isso não fosse bom o suficiente e eu já não gostasse de onça, ela tem aqui pra segurar e tem as alças. A questão é que as alças também meio que viram uma bolsa. Você consegue puxar assim e fazer ela ficar uma bolsa lateral, tá vendo? Já levei elas pra viagem, já levei elas pra sessão de fotos com roupas dentro. Tô assim, amando, usando. Então, sabe aqueles 20 reais que tipo, ah, eu não preciso gastar. Eu sabia que eu não precisava gastar. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, mochila é um negócio que eu taco tudo dentro. E eu sempre estouro minhas mochilas. É sério, eu sempre estouro minhas mochilas. Então, como eu não tenho limites, daí eu falei, tudo bem, eu vou gastar 40 reais nisso aqui porque em algum momento eu vou estourar elas. Eu realmente não sei o nome da loja porque era uma loja de joias, uma coisa muito mais. Padrãozinho que eu sinceramente não teria prestado atenção se não fosse a placa e a pilha de mochila derrubando assim na frente da loja. A única coisa não fashion que tem nesse vídeo, ou não moda, enfim, é isso aqui. Na verdade, isso aqui. Esse é pra dar um exemplo. Eu uso softbox pra gravar vídeo. E minha softbox queimou! Aqui, no caso, são essas luzes que ficam pra dar iluminação. E eu tô desfocada nesse momento porque eu ainda não abri embalagem pra gravar esse vídeo. Essa luz aqui é super mega difícil de ser encontrada, porque você já compra ela num kit, entendeu? Então você não vai achar em loja de luz, você não vai achar em loja de construção, ela é importada. E daí eu encontrei num site, que eu nem lembro o nome do site, porque foi mó difícil de achar. O nome do site foi Dia Filme. Eu comprei com eles essa mesma lâmpada, do mesmo tamanho, do mesmo... tudo. E eu paguei num valor que foi super acessível perto dos outros sites que eu tava achando. Então eu tô louca pra abrir isso e poder fazer uns vídeos ainda melhores. Ainda falando sobre 25 e coisas que eu não precisava... Eu não precisava, mas eu queria... Esse eu queria há muito, muito tempo um biquíni de concha. Por quê? Porque eu amo coisa de sereia, simples assim. Aí eu passei por uma banquinha na ida, no começo da 25, aquelas banquinhas que ficam na rua, assim. E eu falei, não, eu não vou comprar. Eu vou resistir. Na volta eu passei pelo mesmo caminho. Na volta não tinha mais Daniele resistente, não. Comprei. Paguei 50 reais e eles vendem o conjunto. Era o mais caro da banca, na real. 50 reais. Esse é a G, que é... Por ser concha e ser recortado aqui, eu tava com medo de pegar um muito menor e dançar. Meu tamanho do meu seio nunca vai ser pé na vida. Então, obviamente, a gente tem que pegar um G. É um azul bique. Não tem nenhum outro segredo no biquíni. Tipo, só concha mesmo. Eu comprei por isso. E a parte de baixo é bonitinha. Tipo, lisa. Tranquilinha, ó. Aqui do lado ela tem uns detalhezinhos de ser recortada. Dá pra tirar fotinhos de sereia. Então, esse foi aquele momento que eu realmente só queria. Apenas. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu apareci no programa Mais Você. Que é o programa da Ana Maria. Sim, sim. Eu gostaria de ter visto o louro. Mas não. Eu não fui para o Rio de Janeiro. A gente gravou a matéria aqui em São Paulo. Falando sobre carnaval. Sobre tiarinhas de carnaval. Eu quis comprar algum look mais especial. Que fosse para o carnaval. Que fosse algo mais carnavalesco. E que eu me sentisse mais brilhante assim. Então, eu apostei na Forever 21 pra isso. Com certeza, se você me segue no Instagram, você já viu. Se você não me segue, é arroba Dani Penariol. É um croppedzinho que eu não tinha achado na loja. Inclusive, eu achei ele na parte dos provadores. Nos looks que ficam lá nos provadores. E é esse aqui. Que é todo de paete. E ele meio que tem dois lados. Que um lado é branco e um é frutacor. Então, dá pra ficar brincando com ele. E tem um zíper aqui na lateral. Pra poder ficar mais fácil de colocar. Eu descobri isso depois da primeira usada. É o tamanho M. E eu paguei R$110 nele. Achei meio salgado. Né. Mas o negócio é de paete. Então, assim. Ele é inteirinho de paete. Né. Vamos combinar. E é um cropped que eu me senti mega sereia. Que era exatamente o que eu queria. Alguma coisa que remetesse a esse... Esse luxo que eu acho de sereia, sabe? E pra combinar. Pra fechar o look. Eu também paguei exatamente R$110. Neste macacãozinho amor. A cor dele é uma cor meio telha, assim. Sabe? E a última sacolinha foi nesse mesmo dia. Em que eu estava procurando algum look carnavalesco. Mas eu não queria uma coisa tão fora do que eu sou. Ou do que eu usaria no resto do ano. E no final nem é um look carnavalesco. Só é um look que eu uso. Eu apostei nessa blusinha aqui. Eu tinha provado milhões, milhões de bores carnavalescos. Não tinha gostado. E ainda na Renner eu provei essa blusa. Que eu achei um amor. Ela é uma cor off, sabe? E o fundo, assim, cheio de estampas de flores. Rebel. Que tá escrito aqui. Foi super em conta. R$35,90. Foi a primeira compra do dia. Depois que eu fui pra Forever. Ai, falei demais. Tô faladeira. E se você gostou de alguma peça em especial. E quer look no blog cheio de fotos com ela. Me conta aqui embaixo. Porque eu quero ficar sabendo. Se você tem algo que você queria entrar pela tela e pegar pra você. Me conta também. Não esquece de clicar no botão de gostei. Porque daí eu sei que você gosta de vídeos como esse. E assim eu posso trazer mais conteúdo. Mostrar mais as minhas comprinhas pra você. E não deixa de clicar no botão vermelho aqui embaixo. E não deixa de se inscrever nesse canal. Porque eu juro que eu faço vídeo com muito amor. Pra você que tá aí do outro lado. E eu espero muito que você tenha gostado. Então até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau. 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 Obrigado.